Querido Salvador, lembra de mim Quando chegar no paraíso Oh Santo Pai, lembra de mim Quando chegar no paraíso O homem pecou a dor e nós pecamos A nossa recompensa deveria ser a morder Porque o salário do pecado é a morder Isto aconteceu lá no jardim do Egenê O homem pecou a dor e nós pecamos A nossa recompensa deveria ser a morder Porque o salário do pecado é a morder Isto aconteceu lá no jardim do Egenê Oh Santo Pai, lembra de mim Quando chegar no paraíso Oh Santo Pai, lembra de mim Lembra de mim Quando chegar no paraíso Quando chegar no paraíso O peço do corpo roigava a sua carne O sangue estouria lentamente para o chão Ali estava o Deus o homem Amor é por causa do amor Amor é por causa do amor O peso do corpo roigava a sua carne O sangue estouria lentamente para o chão Ali estava o Deus o homem Amor é por causa do amor Amor é por causa do amor Oh Santo Pai, lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Quando chegar no paraíso Quando chegar no paraíso Quando chegar no paraíso Eu nunca poderia entender a pedido do Deus Do seu amor, formida da dor Olhar o barfário, troca de amor Aqui morreu em nosso lugar O Senhor Eu nunca poderia entender a pedido do Deus Do seu amor, formida da dor Olhar o barfário, troca de amor Alguém morreu em nosso lugar Lembra de mim, querido salvador, lembra de mim quando chegar no paraíso. Lembra de mim, querido salvador, lembra de mim quando chegar no paraíso.